É Guti Kerrisson É o Robert Pio O mais louco na série É o puti né carai Pega! Dani o chatinho tá de bobo Ela em cima de mim Eu a fim da amiga dela Eu sou cachorrão Elas são tu das cadelas Eu vou te dar o papo Tenta se valorizar Se tem tanto pau no mundo Por que no meu quer se tá? Toma me toma vergonha na cara Vamos se valorizar Te põe no lugar de mulher Porque tu só vai tá onde tu tem que tá Brigando por causa de pau Com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega Porque ela pegou o que tu quer pegar Brigando por causa de pau Com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega Porque ela pegou o que tu quer pegar Toma me toma vergonha na cara Toma me toma vergonha na cara Se põe no lugar de mulher Porque tu só vai tá onde tu tem que tá Brigando por causa de pau Com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega Porque ela pegou o que tu quer pegar Brigando por causa de pau Com tanto pau pra sentar Parou de falar com a colega Porque ela pegou o que tu quer pegar Lua no beat Eu amo, eu amo Ela em cima de mim, eu afim da amiga dela Eu sou cachorrão, elas são todas cadela Eu vou te dar o papo, tentar se valorizar Se tem tanto pó no mundo, por que no meu quer sentar? Toma, toma vergonha na cara, vamos se valorizar Se põe no lugar de mulher porque tu só vai tá onde tu tem que tá Brigando por causa de pau, com tanto pó pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Brigando por causa de pau, com tanto pó pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Toma, toma vergonha na cara, toma vergonha na cara Se põe no lugar de mulher porque tu só vai tá onde tu tem que tá Brigando por causa de pau, com tanto pó pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Brigando por causa de pau, com tanto pó pra sentar Parou de falar com a colega porque ela pegou o que tu quer pegar Lua no beat Eu amo, eu amo Eu amo